Andressa Suita revela motivo inusitado do término com Gustavo Lima, ficou muito abalado. Andressa Suita revela motivo inusitado para a separação do casal há poucos anos e entrega como foi o término, veja. Andressa Suita revela motivo inusitado do término com Gustavo Lima, ficou muito abalado, reprodução, SBT e Instagram. Andressa Suita revela motivo inusitado do término com Gustavo Lima, ficou muito abalado, reprodução, SBT e Instagram. A modelo Andressa Suita falou pela primeira vez qual foi o motivo do seu término com Gustavo Lima há poucos anos, quando o mundo estava parado devido à pandemia. Em entrevista ao Léo Dias, para o Fofocalizando, ela contou que o isolamento mexeu com o emocional do cantor e, consequentemente, com a saúde do casal. Ele ficou muito abalado, disse a loira sobre os anos de lockdown. Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando pra uma câmera. Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo. Andressa Suita confessou que o abalado emocional do marido acabou o afetando. Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina. Isso como mulher abala a minha autoestima. Em sequência, o jornalista questionou a modelo se realmente Gustavo Lima acordou durante a madrugada para terminar o casamento. E ela confirmou, a gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele estava mal psicologicamente. Eu faço terapia. Ele não, no momento eu fiquei muito chateada. Andressa Suita falou com exclusividade com Léo Dias sobre tudo, em Casamento com Gustavo Lima, Separação, Filhos, sobre como ser casada com um sertanejo. Tudo o hashtag fofocalizandonostic.twitter.com.dst.y8.icoa5 Fofocalizando, arroba fofocalizando, June 6, 2023 Como o salvou? A modelo Andressa Suita revelou nesta terça-feira, 06, como conseguiu salvar o casamento com o sertanejo Gustavo Lima. Sincera Ela abriu o jogo sobre a crise que o casal enfrentou em 2020 e como contornaram a situação. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, a famosa negou estar passando por uma nova crise no casamento e garantiu que os dois só estão vivendo mais longe dos holofotes nas redes sociais. De acordo com ela, essa foi uma das atitudes para manter a relação saudável.